Não é preciso ao me ver baixar o rosto E nem sentir envergonhada em me olhar Sei que agora você me trocou por outro Nada mais eu poderia esperar E quando eu te tirei de outros braços Até parece que estou vendo nesta hora Aquele pobre apaixonado padecendo A mesma dor que estou sentindo agora É sempre a mulher amada e preferida Que faz um pobre homem se apaixonar na vida Estou apaixonado, a sorte diz assim O mal que fiz a outro, fizeram para mim Assim é a lei da vida Quem causa uma queda Que um dia vai pagar Com a mesma moeda É sempre a mulher amada e preferida Que faz um pobre homem se apaixonar na vida Estou apaixonado, a sorte diz assim O mal que fiz a outro, fizeram para mim Assim é a lei da vida Quem causa uma queda Que um dia vai pagar Com a mesma moeda Com a mesma moeda E aí